Começando um novo quadro aqui no canal falando a verdade sobre alguns carros que todo mundo tem medo de dizer. O primeiro modelo que eu vou falar para vocês é um carro bastante popular aqui no Brasil, que no caso é o Chevrolet Tracker. E hoje vocês vão saber toda a verdade sobre esse carro que é vendido aqui no Brasil e é muito popular. Esse é o garagem 2.0. Um dos carros de maior sucesso no Brasil hoje, o Chevrolet Tracker de terceira geração veio para disputar um dos segmentos mais concorridos de todos e com uma ampla gama de versões e duas opções de motorização, parece que a Chevrolet acertou a mão e o Tracker foi uma das melhores cartadas para a montadora nos últimos anos. No acumulado do ano passado, o SUV compacto da Chevrolet fechou 2022 como o mais vendido do Brasil e em 2023 ele se encontra dentro do top 3 como o terceiro colocado, atrás apenas do líder, Volkswagen T-Cross e do vice, Hyundai Creta, o que é considerado como um ótimo desempenho, já que o Tracker é um dos mais desatualizados do mercado hoje se comparado a seus rivais que são sim mais modernos. Tendo entendido um pouco mais sobre o Tracker, agora vamos saber a verdade sobre ele, principais defeitos, qualidades e se no final ele vale a pena. Lançado no Brasil em 2020, praticamente no pico da pandemia, o Tracker tinha de tudo para fracassar no mercado, principalmente considerando que quando o Onix foi lançado, cerca de 5 carros foram incendiados com o conjunto 1.0 turbo logo durante o seu lançamento e no comecinho, logo quando o Tracker chegou. Este foi um fator que preocupou muita gente, mas que no fim acabou sendo deixado de lado, já que o SUV não sofreu do mesmo começo bastante perigoso do Onix. Um grande pênalti para o Chevrolet em relação a seus rivais está na lista de equipamentos, que fica devendo muitas coisas para a concorrência, como um painel digital, freio de estacionamento elétrico, um sistema de som assinado, saídas de ar para o banco traseiro, enfim, equipamentos estes que hoje fazem ele ser inferior aos líderes, T-Cross e Creta. O maior defeito do Tracker nesta atual geração está mesmo relacionado ao seu acabamento, que de fato é muito ruim. O modelo entrega a seu comprador somente plástico duro em todas as superfícies e o aspecto e textura do plástico é ruim, também entregando muitas reclamações de que eles riscam com facilidade. Para tentar compensar a falta de materiais melhores, a Chevrolet aplica no Tracker uma espécie de imitação de couro sintético, que mais parece um plástico repuxado, que reveste uma faixa no painel e nas portas, mas que pode até passar uma impressão boa aos olhos, mas não é a mesma coisa ao toque. O que é uma pena, já que rivais como Nissan Kicks e Cherry Tiggo 5X tem também couro sintético no painel e portas, mas de qualidade bem superior. Proprietários também reclamam muito a respeito de barulhos internos no SUV da Chevrolet, vindos das portas, painel, porta-malas e console. E tudo isso é resultado dos materiais de baixa qualidade que são aplicados no carro. Por incrível que pareça, este é o maior defeito do SUV da Chevrolet, já que no geral, ele não decepciona tanto assim. O SUV compacto Tracker tem qualidades que merecem destaque, e uma delas está relacionada a seu powertrain. O modelo, aqui no Brasil, traz duas opções de motorização para a gama. Nas versões de acesso, nós temos o bom, 1.0 turbo com injeção indireta de combustível, que é a melhor opção aqui para o Brasil, já que nós não temos melhores combustíveis, sendo assim, quanto menos tecnologia, melhor para o nosso bolso. São até 116 cv e 16,8 kgfm de torque, em conjunto de uma transmissão automática de 6 marchas, que também dispensa críticas. O desempenho agrada para 1.0 e as médias de consumo são boas. A segunda opção para o Tracker é o 1.2 também turbinado, com injeção indireta de combustível flex. Neste caso, são 133 cv e até 21,4 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 marchas, assim como no 1.0. O desempenho é muito bom para um conjunto tão pequeno, e as médias de consumo também são boas. Outra grande qualidade do SUV da Chevrolet está relacionada à segurança, onde ele se destaca na multidão. O modelo é um dos poucos carros fabricados no Brasil a gabaritar nos testes de colisão do Latina Incap, e ele conta com 5 estrelas. Para se ter ideia, a grande maioria dos seus concorrentes nem participam dos testes do Latina Incap, para não passarem vergonha e serem cancelados pelos brasileiros no país. Outro ponto positivo para o Tracker é que a Chevrolet é uma das montadoras com mais concessionárias espalhadas pelo país, facilitando as revisões que possuem preço fixo e são bastante em conta. Resumidamente, o Chevrolet Tracker de terceira geração é um bom carro em geral, que com o passar destes três anos à venda no Brasil, ele se demonstrou uma compra racional e que tem um mercado bastante aquecido, não esquentando vaga em lojas de revendas espalhadas pelo Brasil. Ele é, com certeza, um veículo que traz mais qualidades do que defeitos, já que o seu principal defeito, assim por dizer, é a falta de capricho no acabamento, algo que apesar de incomodar bastante por conta dos barulhos internos, dá sim para conviver, diferente de rivais que passam dias com problemas dentro de concessionárias por conta de defeitos crônicos de motor e câmbio. Com conjuntos mecânicos adequados, visual muito atraente e um ótimo nível de segurança, o Tracker merecia mesmo era ter mais equipamentos para conseguir ser ainda melhor do que o T-Cross, mas em geral, a verdade sobre o Tracker é que sim, ele é uma boa compra. Mas e aí galera, o que vocês acharam desse novo quadro falando a verdade sobre os carros? Comenta aqui embaixo sua opinião, comenta o próximo que você quer que eu faça. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos, eu vou ficando por aqui, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho